MÚSICA 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 Trabalhando com a perna direita, vai vir bola alçada pra dentro da área tentando buscar por ali a cabeçada SPALMA MENDINA no momento em que o árbitro finaliza Atenção, pintou o Luan, preparou, vamos ver vai bater dali o Luan, bateu e o goleiro defendeu, bola pela linha de fundo O Ícaro tá pedindo, o Ícaro tá pedindo o Ícaro recebeu na cara do gol tocou, MEDINA defesa fantástica do Medina teve a chance do... e temos três veja só de novo aí o lance do Ícaro como saiu bem o Medina já já traz a informação precisa vem pra bola o operário olha o levantamento, vai lá o Medina dá um soco na bola, faz o corte pro time do Nova Mutum e vai tentar partir no... sair na cara do gol, no segundo tempo tá... é porque o Nova Iguaçu tirou um pouco o pé Ícaro fez o corte, pode bater pé direito Medina olha o rebote e aqui o rebote foi o do operário aí Rafael levantou por cobertura espalma Guilherme, menina isso, ganha a bola Igor linda a bola pra Daniel posição é boa dominou bonito atenção, pra fazer o levantamento olha o levantamento sai o goleiro faz o corte dá um tapinha ali o Medina mão esquerda na bola a bola teremos chuva no transcorrer da partida olha a cabeçada saiu o goleiro Medina faz a defesa bota a bola pela linha de fundo cabeçada do Tássio defesa do Medina que bela defesa do Medina cabeceio preciso primeira chance de gol nessa bola parada João Vítor faz o levantamento tentou de cabeça defendeu o goleiro defesa linda do Medina José Cefalho, né? o gala direito olha o chute Medina fechando a exaga da equipe do Nova Mutum briga a equipe do Araguaia mais uma vez para outra voa girou para cima do marcador vai tentar o sute de longe picou na frente do goleiro ele faz a defesa em dois tempos é mais uma defesa para o goleiro Medina da equipe do Nova Mutum com o Cleiton e caro olha a passagem do Léo Fernandes o cruzamento a bola fechadinha no meio Medina chegou na chegou pelo lado de novo o Nova Iguaçu o peso olha o lançamento a condição é legal Everton adiantou vai sair o Medina Medina corajosamente se arriscou todo ali o Medina vamos ver se o lance já completo olha o Vitinho vai bater o Vitinho embolsa firme o goleirão Guilherme é o Vitinho apareceu completa seu raciocínio depois dessa bonita finalização do Vitinho a boa defesa do Guilherme tentou cruzamento afasta o perigo a defesa sobre o Alan Júnior está sozinho na frente da área pode pintar o gol do Dom Bosco a batida fica em cima ainda está viva vem com o Dom Bosco vai girando na batida para o baixo Medina cai para fazer a defesa dá o tapa mete para o escanteio vai tentar o canto defendeu o Medina ahhh Ali o Camisa 10 Mistenci Tem que levantar um pouco mais essa bola, Daniel Vambora Vem pra bola ali o time do misto Olha a bola viajando E o goleiro Medina faz o corte Vai sobrar a Jonathan, bateu de primeira Bola foi pela linha de fundo A Belinha 1-2 ali com o Jean Olha lá Que linda bola pra Luan Na cabeçada Pegou da batida A bola vai pela linha de fundo Que bela jogada do Daniel Tentou ali o Luan E a defesa boa e providencial do Medina Domingo noite boleira pro futebol Do Mato Grosso Você vai acompanhando a Copa FMF Olha que levantamento Chega antes ali Ela quica Praticamente engana ali o Guilherme Medina E na sequência Ele joga pra linha de fundo É escanteio Loucura Vem ele pra bola Pra fazer o cruzamento Perna esquerda Viajou o balão Medina vai lá em cima E pratica a defesa Vai brigar ali Vai bater Olha aí Uma boa jogada Vai bater Preparou o jogador João Vitor Na cara do João Vitor Pega a Medina A primeira vencida Do Tricolor Pra animar o torcedor Nas arquibancadas Aqui do Dito Souza Igor A primeira finalização O chute de fora da área Pra boa defesa ali Do goleiro Medina Que não teve muito trabalho Pra poder Fazer a defesa Num chute rasante Mas praticamente No meio do gol Ficou fácil pro goleiro Olha a bola levantada Olha a bola levantada Pra grande João Vitor Goleirão vai no alto É Pegou ali o goleirão Guilherme Mirina Vai disparar Já lança Da caixão Também o novo Motu Ele toca a bola Saiu a bola Foi pela linha de fundo De novo Ele tentou Olímpico Mais uma vez Bate muito bem Na bola ali O Daniel Costa De novo Olha lá o replay E o goleiro Bota a bola Pela linha de fundo Bola vai sobrar Com o operário O Alisson João Vitor pediu Lá do esquerdo Vai no mano a mano Pra fazer a finta Tirou o cruzamento A bola viajou Saiu o goleiro Medina Praticando a defesa Subiu pra fazer O cabeceio ali O camisa 7 O Cauê não consegue O Medina faz o corte E sai jogando lá Pela ponta esquerda Davi Einstein Não ganhou o Rogério Vai no fundo Olha o Rogério Levantou Cruzou Subiu o Jorge Tira a zaga Vai bater Rafael Decaiando Rafael preparou Limpou a jogada Rafa na cara Levantou Pega o goleirão Guilherme De tapinha Bola pra linha de fundo Por enquanto Por enquanto Mas o Mutum é valente Mutum não desiste nunca Ali vem o Medina Pratica a defesa Abraçando carinhosamente A galera de Mutum A gente vai relatando Que é o jogo claro Sempre com muito respeito A equipe